Fala galera, beleza? Vamos fazer uma análise aqui do pré-jogo entre Grêmio e Santos, Santos e Grêmio, hoje às 16 horas. Enquanto roda a vinheta, não se esqueça aí então, se inscreva no canal, ative as notificações, que nós vamos falar muito a respeito, novidades, suspense, escalações, tudo sobre Grêmio e Santos. Roda a vinheta! Eu sou a vinheta, tu é a vinheta! Fala Tricolor, vamos lá então para uma análise pré-jogo Santos e Grêmio pela 15ª rodada que é para o Brasileiro. Grêmio e Santos, Santos e Grêmio. O Grêmio está com o Renato, na verdade, ele fez um treinamento na quinta e na sexta-feira com os jogadores, utilizando o Alisson no time do Grêmio, mas a gente não sabe se o Alisson fez a viagem para Santos. Essa é a grande chave desse negócio, desse jogo para hoje. A gente não sabe por que o suspense gerado em volta do Alisson, mas enfim, a gente tentou buscar informações, o Grêmio não divulgou, eu até estou tentando o contato com o pessoal da equipe para saber se o Alisson realmente viajou ou não. Difícil, muito difícil ter retorno, ninguém fala nada. Enfim, montando o time do Grêmio para esse jogo, que eu acho que o Grêmio vai jogar, que o Renato montou o time para jogar para frente e ele utiliza a figura do Maicon no meio campo, como eu até já tinha falado antes, que eu acho que seria o ideal para o time do Grêmio. Tem um cara que sabe passar a bola e jogar com o jogo, ter um jogo rápido, agredir rapidamente, sair no contra-ataque pelos lados. Então ele montou o time com o Vanderlei, Orelha Ruela, David Brás, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, Lucas Silva na frente da área, apostando, dando aquela proteção. E ele botou Darlan, porque Matheus Henrique está suspenso, e Maicon. À direita, Luiz Fernando. À esquerda, Pepe e Diego Souza. Ele mantém a figura do centroavante, dentro da área, mas ele joga com dois caras rápidos nas pontas. Então o que vai acontecer? Provavelmente o time do Grêmio vai jogar mais recuado. O Santos é um time que joga para frente. Então o que ele fez? A estratégia do Grêmio nesse jogo vai ser um jogo mais cadenciado no meio para trás, com saída nas laterais no contra-ataque, para poder pegar o time do Santos de surpresa. Por quê? O time do Santos também está com desfalques. No ataque do time deles, principalmente o Soteldo está fora, por estar na seleção. Marinho é a dúvida, provavelmente ele não vai jogar, ele estava com desconforto, mas é a grande dúvida do Santos. E seriam os principais jogadores deles. E o Carlos Sanches, que a gente sabe que teve uma lesão no ligamento, está fora já com o resto da temporada, que era o principal cara. E o que vai acontecer? No lugar do Marinho, o Kuka, que é o treinador do Santos, ele estava pensando em colocar o Madson. Aquele Madson, que era do Grêmio, lateral direito, ele está jogando com o Madson num ataque, ele fez isso no jogo anterior. E jogou com o Madson na ponta, justamente pela velocidade. Então, pensa bem, olha o jogo de estratégia que pode ser. O Madson jogando rápido, jogando pela direita, o Bruno Cortes não teria chance, nem o Bruno Cortes, com o Madson, muito menos com o Marinho. Até porque o Marinho já jogava no Grêmio, e o Renato sabe que o Marinho é um jogador rápido. Ele teria que botar alguém mais rápido, que ágil, não seria mais rápido, mas o termo correto seria ágil. E o Diogo Barbosa, nesse quesito, ele é um jogador mais leve, e tem mais velocidade do que o Bruno. Acredito eu que tenha mais velocidade, eu não tenho os números aqui dos treinos, mas a gente tem que entender que o Diogo Barbosa é um cara mais rápido, recompõe mais rápido do que o Bruno Cortes. Então, esse lado estaria meio que protegido. Enquanto isso, o Santos não vai agredir tanto pelo lado, porque tem o Pepe, que também é um jogador muito rápido. A jogada estratégica é essa, que no lado esquerdo, com o Luiz Fernando, que também é muito rápido, e o Orejuela, cara, o jogo vai ser todo por esse lado. E quem tiver bons caras no meio de campo, marcadores, que toca troca de passe, vai vencer o jogo. Esse jogo vai ser um jogo de detalhe. Eu aposto aí num placar, se nenhum dos dois times abrirem o time para jogar, vai ser aí 1x0, 2x1, não vai passar disso. Meu número é esse. Mas se alguém abrir o jogo, resolver tirar o marcador da frente da área, aí sim. Aí a maionese vai desandar e vai ser goleada tanto por um lado quanto para o outro, porque são dois times que vão agredir. Vai ser um jogo de lá e cá. Eu vejo dessa forma, a minha opinião vai ser dessa forma. Então, o grande suspense do jogo seria o Alisson, que o Renato treinou na quinta, na sexta-feira, para poder jogar para o lado direito. O Jeromel, o Kahneman e o Matheus Henrique. O Jeromel e o Kahneman estão fora. Bruno Cortes perde a vaga. O GPR está fora. Os três, os dois zagueiros e o GPR já voltaram, fizeram novos testes, ficaram negativados, estão fora, mas estão fora, não viajaram. Mas a grande sensação mesmo, o grande nome, seria o Alisson, se vai jogar ou não, ou se ele vai fazer a função do meio campo, vai jogar no lado direito. A gente não sabe. Só durante o jogo, antes do jogo, aquela 40 minutos, uma hora antes, nós vamos saber a escalação. O grande suspense do Grêmio seria esse. Beleza? Então, eu quero deixar para vocês aqui, que depois do jogo, nós vamos fazer uma live. Estou com o Miro aí, que é o jogador, ex-jogador e hoje empresário. Vai participar e vamos fazer uma análise do jogo do Grêmio e ver o que vai ser aí. Beleza? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. E estamos juntos, porque aqui é Grêmio.